Chora cachorro velho Baby, aquele adeus bagunçou minha vida, só me fez sofrer A solidão me maltrata, a culpa até você A saudade dói, dói, solidão maltrata, dói É dor de amor, peço por favor, volta pra mim A saudade dói, dói, solidão maltrata, dói Se você não voltar, eu vou me acabar de bar em bar Hoje eu vou tomar todas, vou tentar te esquecer É tanta saudade que chega a doer Aquele adeus bagunçou minha vida, só me fez sofrer A solidão me maltrata, a culpa até você A saudade dói, dói, solidão maltrata, dói É dor de amor, é dor de amor, peço por favor, volta pra mim A saudade dói, dói, solidão maltrata, dói Se você não voltar, eu vou me acabar de bar em bar em bar A saudade dói, dói, solidão maltrata, dói É dor de amor, é dor de amor, peço por favor, volta pra mim A saudade dói, dói, solidão maltrata, dói Se você não voltar, eu vou me acabar de bar em bar Se você não voltar, eu vou me acabar de bar em bar Volta logo, vai!